Olá, fãs de esporte! Aqui na Inglaterra as coisas mudam muito rapidamente. Nessa segunda-feira aconteceram coisas importantes, então eu vou passar por todas as instâncias das principais decisões tomadas que afetam, claro, a volta da Premier League. Primeiro, pela primeira vez o governo britânico falou sobre o retorno do esporte profissional no país. Então agora eles deram um sinal verde para que o esporte profissional volte a partir do dia 1º de junho e isso, claro, é condicional. Se os números continuarem caindo, aí sim isso pode acontecer e isso, claro, inclui a Premier League, que tinha como prazo inicial o dia 12 de junho para retomar a competição. Então agora, oficialmente, pela primeira vez, o governo deu ok para isso. Neste mesmo dia, nesta segunda-feira, a Premier League já tinha uma reunião agendada com os 20 clubes e nesta reunião alguns pontos importantes. Primeiro, cresceu a rejeição dos clubes com a ideia de encerrar a temporada em campos neutros. A Premier League, numa reunião anterior, tinha dito que era a única forma dessa temporada ser terminada em campo. Seriam em 8 a 10 campos neutros previamente selecionados. Os clubes não querem isso, eles querem jogar nos próprios estádios. E antes, a gente ouvia que isso era mais um movimento dos times que estão na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento, porque isso prejudicaria a integridade da competição. Mas agora, cresceu o número de equipes que querem jogar nos próprios estádios, inclusive times fora dessa zona, times que não lutam contra o rebaixamento. E aí, você se pergunta, poxa, por quê? Já que os estádios vão estar vazios, qual é a grande vantagem? Por que é tão importante assim jogar dentro da sua própria casa? Bom, um fator que é importante e que surgiu também nesta segunda-feira nos jornais aqui da Inglaterra seria a questão financeira. Alguns clubes estão com medo de não conseguirem cumprir compromissos financeiros com os patrocinadores do estádio, caso a sua casa, caso o seu estádio, não seja escolhido como um estádio neutro. Então, essa é uma preocupação de clubes. E, por isso, essa ideia vai ser levada adiante para as autoridades do governo, autoridades de segurança. E daí, a polícia e as pessoas que trabalham nos estádios, elas que vão tomar a decisão final. Lembrando que algumas autoridades já se posicionaram contra isso. O chefe de polícia, na semana passada, aqui no Reino Unido, se posicionou contra isso. O prefeito de Liverpool também teme muito por aglomerações no entorno de Anfield, principalmente levando em consideração a possibilidade grande de a gente ter um título do Liverpool. Então, tudo isso vai ser estudado mais uma vez. Então, a Premier League apoiando os clubes nessa decisão e levando esse pedido para as autoridades. E o chefe executivo da Premier League, o Richard Masters, disse que, pela primeira vez, foi discutido nessa videoconferência a possibilidade da temporada ser cancelada, ser encerrada. Pois é, isso nunca tinha sido discutido abertamente com os clubes, mas ele falou que eles só discutiram sobre isso, se eles falaram sobre esse assunto, porque é importante conversar com os clubes sobre todas as possibilidades. Mas que as 20 equipes seguem firmes, unidas na ideia de terminar a temporada em campo. Bom, mas isso também foi bastante destacado aqui na imprensa inglesa. E não acabou, viu? Essa semana deve ser bem movimentada, outras reuniões virão. A Premier League, inclusive, deve se reunir com jogadores e treinadores que se queixaram, as associações de treinadores e de jogadores, elas se queixaram da falta de participação dessas pessoas na tomada de decisões. Inclusive, a imprensa inglesa também divulgou que os jogadores, eles querem ter a palavra final nessa decisão de voltar ou não com os jogos. Nessa segunda-feira, a gente não teve nenhum posicionamento final sobre data, se a Premier League vai voltar, e sequer sobre datas de treinamentos, né? Mas isso deve vir com o tempo agora, até porque a Inglaterra, a partir de quarta-feira, vive essa reabertura mais efetiva que vai acontecer em três etapas. A gente vai aguardar para ver como essa reabertura vai se desenvolver, se os números realmente vão baixar, porque o primeiro-ministro Boris Johnson deixou muito claro que se os números não baixarem, ele pode voltar atrás, ele pode voltar com o lockdown. Então, a gente tem que acompanhar isso e também como vão acontecer essas conversas da Premier League durante essa semana, com autoridades de segurança, com autoridades do governo e também com técnicos e jogadores. Seguimos no compasso de espera, acompanhando todos esses desenvolvimentos, esses desdobramentos das reuniões e desses debates em torno do retorno da Premier League.